Acho bem válido, assim, quanto mais tecnologia para ajudar o meio ambiente, melhor. É um aplicativo que, no caso aí, foi provado que funcionou. Os nossos hábitos de consumo, eles influenciam diretamente o consumo dos recursos naturais. E a calculadora da pegada, ela tem exatamente esse objetivo, conscientizar as pessoas sobre como os seus hábitos de consumo influenciam o consumo dos recursos naturais. A tecnologia, ela, bem utilizada, ela é um grande trunfo. É um local onde se pode fazer o bem para o próximo e deve ser utilizada para esse fim mesmo. Se você estiver, por exemplo, na Amazônia, em uma área que você tem suspeita de garimpo e que está próximo ao rio, do rio você consegue subir seu drone e saber se tem mesmo uma área sendo desmatada. O novo caminho para a conservação ambiental através deste equipamento consegue imaginar? Com capacidade de coletar dados e imagens de alta resolução, a tecnologia dos veículos aéreos não tripulados, mais conhecidos como drones, vem se tornando uma ferramenta de trabalho importante das organizações que cuidam do meio ambiente. Hoje você tem drones à prova d'água, por exemplo. Então você tem drones que pousam e decolam de rios. Você tem drones que tem seis hélices e você tem drones asa fixa. Para cada aplicação você tem que pensar qual é o seu melhor modelo. Você tem modelos muito avançados, como é o caso do Nauru 500, do Instituto Chico Mendes, que ele pode cobrir uma área de 30, 40 quilômetros e ficar seis horas voando, mas que ele tem uma dirigibilidade mais complicada, ele tem muito mais sistema de segurança, você vai voar com ele sem estar acompanhando ele visualmente. Então para cada aplicação um modelo é indicado. Existem alguns riscos, os riscos que são a invasão de privacidade, mas que no nosso caso não se consolida, porque a gente trabalha em áreas isoladas, em florestas. Tudo que voa cai, então você tem esse risco. Então você tem que seguir alguns critérios, é o que a gente defende de usar esses critérios de seguir a regulamentação da ANAC ou do DCEA, mas a gente tenta reduzir todo e qualquer risco referente à aplicação da tecnologia. O uso de drones para a defesa da biodiversidade já é reconhecido como uma estratégia bastante eficaz em alguns continentes, como África e Ásia. Para se ter uma ideia, a ONG WWF ganhou um prêmio de 5 milhões de dólares em 2012 em um projeto que reduz a morte de elefantes e rinocerontes em áreas protegidas na África. Na Austrália, o experimento de monitoramento de dugongo, um tipo de mamífero aquático semelhante ao peixe-boi, trouxe resultados mais rápidos e mais baratos do que o método tradicionalmente utilizado de enviar um grupo de pesquisadores a bordo de um avião. Mas o uso da tecnologia no cenário brasileiro ainda é feito de forma isolada. O motivo é a ausência de uma legislação específica para regulamentar o uso do equipamento. Faltam regras claras. Por isso, os pesquisadores fazem o sobrevoo em regiões mais distantes dos centros urbanos. Um exemplo é a Amazônia. A ANAC agora está em um processo de consulta pública. A gente já teve acesso à qual é a regulamentação que eles estão propondo. Ela é bastante positiva para trabalhos diversos, inclusive para o nosso. Antes disso, a gente estava fazendo alguns testes bem em áreas isoladas, mas a partir do momento que essa regulamentação sair, que deve acontecer nos próximos dias, talvez, ou no mês que vem, a gente vai ter muito mais liberdade e autonomia para usar essa ferramenta em testes mais balizados. As pessoas vão precisar seguir a regulamentação, que é uma regulamentação que não é restritiva. Você pode voar em ambientes urbanos até 60 metros de altura, não precisa pedir autorização, não precisa registrar seu equipamento, mas as pessoas vão ter que ter clareza de que as regras precisam ser seguidas. O objetivo do projeto Eco-Drones Brasil é otimizar a conservação do meio ambiente. Do alto, é possível monitorar regiões devastadas. Além disso, estudar e criar projetos específicos de proteção natural. O coordenador do programa Amazônia Brasil conta que antes, as informações eram coletadas por imagens de satélites. O custo, além de ser muito mais alto, é demorado. Em compensação, o drone é uma economia de tempo e dinheiro. São muitas as possibilidades, né? Você pegar uma imagem de satélite, onde cada pixel você tem uma resolução de 30 centímetros, com o uso de um drone você pode chegar a 3 centímetros. Então você tem uma resolução muito aumentada. Se você estiver, por exemplo, na Amazônia, em uma área que você tem suspeita de garimpo e que está próximo ao rio, do rio você consegue subir seu drone e saber se tem mesmo uma área sendo desmatada. Esta advogada, presidente da Comissão Tecnológica de Informação da Ordem dos Advogados do Brasil, se desotimista com as mudanças que surgiram ao longo dos últimos anos. Mas alerta, todo cuidado é pouco. A informação, o tempo reduzido de se ter informação, ela economiza. Seja tempo, seja, por exemplo, existem aplicativos na qual pessoas se reúnem com um bem, uma finalidade comum e então não fica mais o parar, não fica mais sem comunicação com pessoas que têm o mesmo intuito em São Paulo. Tem aplicativos que juntam, por exemplo, a questão do desmatamento. Hoje você pode localizar onde está o desmatamento. Quando que uma pessoa no Pará achava que poderia passar uma informação e São Paulo iria interagir? Porque não são empresas que estão trabalhando, são pessoas que querem ajudar. Então a tecnologia, ela bem utilizada, ela é um grande trunfo. É um local onde se pode fazer o bem para o próximo e deve ser utilizada para esse fim mesmo. E veja no próximo bloco, tecnologia ambiental em tablets e celulares. Conheça as novas mudanças que incentivam o consumo consciente. A gente tentou fazer um aplicativo que pudesse ajudar com a questão do tempo, da gente não perder tanto tempo com essas demandas. Certamente você já escutou dos seus avós o famoso ditado, se economizar dá para todo mundo, não é mesmo? Pois é, assim funciona o nosso planeta. Os recursos ambientais são limitados. Com o consumo de água, não poderia ser diferente. O desperdício em sistemas de abastecimento prejudica. A perda elevada de litros por conta dos vazamentos e problemas de fornecimento corresponde a quase 40% da água tratada no Brasil, segundo o Ministério das Cidades. No Norte e no Nordeste, o índice é ainda pior, chega a 50% da água potável. Em Brasília, a companhia de fornecimento de água busca diminuir o exagero com a ajuda da tecnologia. E claro, da população também. Há pouco mais de quatro meses, foi criado este aplicativo. A ideia é evitar o jorra-jorra nas ruas. É bem simples. Vendo algum vazamento, o morador pode informar o endereço e até mesmo enviar uma foto para mostrar a situação. Nesta central, os funcionários prestam atenção nas informações e enviam as equipes até o local da ocorrência. Diante de tantos problemas com a nossa crise hídrica, a necessidade de reduzir as perdas de água com desperdício. Bem como a questão de vazamento de esgoto, a questão de meio ambiente. O vazamento de esgoto às vezes causa muito prejuízo ao meio ambiente. Então, a necessidade foi essa. A gente tentou fazer um aplicativo que pudesse ajudar com a questão do tempo, da gente não perder tanto tempo com essas demandas. Nós temos índices de perda de água que são calculados semestralmente e essa perda aumenta com a questão dos vazamentos. Então, quanto menor o vazamento, quanto menor a quantidade de água que está sendo desperdiçada, menor vai ser essa perda. Na prática, qualquer pessoa pode ajudar a diminuir o vazamento de água. Olha só, esse local que nós estamos agora foi identificado por uma pessoa que passava por aqui. Viu o vazamento, tirou uma foto e enviou para o aplicativo. Lá na central da Caesb, os funcionários identificaram o local e rapidamente enviaram essa equipe para trabalhar aqui. E o problema vai ser resolvido em menos de 24 horas. A coordenadora do projeto diz que, apesar do pouco tempo de utilização, o aplicativo tem dado resultados positivos. Tecnologia a favor da natureza. Já teve uma adesão muito boa. Agora, em outubro, nós tivemos um crescimento de quase 40% na demanda. Então, assim, os clientes estão gostando, estão aprovando e realmente estão usando esse aplicativo. É interessante que, às vezes, vocês têm acesso a informações de vazamentos em locais que, realmente, o olhar da Caesb não conseguiria fazer esse filtro. Isso, é. Às vezes, nós recebemos áreas que são muito escondidas, né? Às vezes, campos, descampados ou estradas locais que, normalmente, a equipe não verificaria sozinha. O aplicativo alcança mais de 30 regiões administrativas do Distrito Federal. São mais de 2 milhões de moradores que podem contribuir com o meio ambiente. Afinal, o olhar crítico de quem não aceita o desperdício é o filtro desta tecnologia. Não custa nada e ajuda muito, não é mesmo? Eu acho que ela é muito bem-vinda para ajudar a gente a ter o controle do meio ambiente porque a tecnologia, hoje em dia, ela está presente na mão da maioria das pessoas. Quase todo mundo tem um smartphone, tem internet na mão. Então, é uma ferramenta que está mais acessível do que, por exemplo, um telefone na rua, uma carta ou você ir num lugar fazer uma denúncia de alguma coisa. Então, eu acho que ela agiliza esse processo, como você falou, desse aplicativo da Caesb, né? Você viu um vazamento, você já pode notificar. Eu acho que isso, usado com sabedoria, a gente pode ter... agilizar muito esses processos e ajudar na preservação do meio ambiente. Já tem vários aplicativos, pode ajudar. Fica mais rápido que, às vezes, a pessoa, talvez, assim, no bombeiro. Às vezes, a pessoa não sabe o número do bombeiro, mas, só que se você tiver o aplicativo instalado, ele só vai, clica no aplicativo, identifica o foco de incêndio e os bombeiros podem ir. No caso, usando com sabedoria é muito bom, né? Sim, claro. Acho bem válido, assim, quanto mais tecnologia para ajudar o meio ambiente, melhor. É um aplicativo que, no caso aí, foi provado que funcionou. Então, acho que cada vez mais aplicativos desse gênero podem ajudar. O Caio ficou surpreso com a novidade. O estudante da Universidade de Brasília aprovou e garante. Vai avisar toda vez que ver o problema. A pessoa avisa os meus oficiais, o governo, e, assim, no caso de uma rede social, ela já compartilha aquele mesmo aplicativo junto com a notícia, ou seja, a notícia está sendo bem mais amplamente divulgada e cumprindo sua função. É, os aplicativos sustentáveis estão em alta. A tecnologia é uma das apostas do Comitê dos Jogos Olímpicos de 2016 no Brasil. O Passaporte Verde surgiu da iniciativa do PENUMA, Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, para promover o turismo sustentável. Depois de fazer o seu login, você pode registrar uma viagem que você venha fazer. Então, vamos dizer que você vai a São Paulo na próxima semana. Você registra a data e, um pouco antes da sua ida, o aplicativo já começa a te dar dicas de como preparar a sua viagem de forma mais sustentável. Então, lembrando a você de escolher um hotel próximo ao local que você vai para evitar o trânsito, evitar o uso de carros, para você poder ir a pé ou usando o transporte público. Ele vai te dar dicas de como montar a sua mala. E, quando você chegar na cidade para a qual você está indo, o seu destino, turístico ou a trabalho, ele vai te receber lá. O aplicativo vai dizer oi, você está em São Paulo. A gente tem algumas dicas para você e vai te oferecer uma série de roteiros turísticos autênticos, originais, desenvolvidos, especialmente para o Passaporte Verde lá na cidade. De graça, informativo e com dicas valiosas para quem vai aproveitar as competições. Passeios de bicicletas, hotelaria mais em conta, transporte, roteiros ecologicamente corretos. Os roteiros foram desenvolvidos pelas secretarias de turismo e secretarias de meio ambiente locais. Então, inicialmente, a gente está nas 12 cidades que foram cidades-sedes da Copa. E, agora, especialmente em 2016, a gente está reforçando a quantidade de roteiros no Rio de Janeiro, em função das Olimpíadas e o grande afluxo de turistas lá. E esses roteiros, eles são originais. Não é um roteiro típico turístico ou, ainda que ele vá, obviamente, aos locais turísticos mais interessantes da cidade, ele te oferece uma forma diferente de fazer isso. Então, por exemplo, no Rio de Janeiro, você pode fazer um free walking, que é um tipo de roteiro turístico interessante, a pé, com um grupo e um guia, que, na verdade, ele não te cobra por isso. Você paga um valor simbólico, se quiser, e você participa aí de um roteiro, ou conhecendo a cidade sobre outros ângulos, com outros pontos de vista. E também é possível acessar ao site, que traz as mesmas informações. E as pessoas podem baixar o material. O conteúdo é em português, mas também conta com a versão em inglês. O turista estrangeiro também pode ter esse recurso no celular ou no tablet durante o evento. Daqui a pouco, você já ouviu falar da calculadora ecológica? Saiba como a sua rotina pode ser aliada do meio ambiente. A calculadora da pegada, ela tem exatamente esse objetivo, conscientizar as pessoas sobre como os seus hábitos de consumo influenciam o consumo dos recursos naturais. O crescimento desordenado das cidades também é preocupante. Moradia sem qualidade de vida. O resultado é devastador. Falta saneamento, lixo largado de qualquer jeito e sobra desperdício. Segundo dados do IBGE, em 1940, cerca de 69% dos brasileiros viviam no campo e 31% nas cidades. Em 1970, a população rural representava 44%. Em 1991, menos de um quarto da população brasileira, o que aumentou drasticamente as cidades e os problemas de segurança e meio ambiente. Lixo na rua, à vontade. O povo não tem educação, é lixo na rua, é cachorro rasgando saco de lixo. Se você ver essas entradas das águas sorviais, está tudo entupida. Então, não tem como a água escoar. Eu moro numa rua assim, mais ali para cima. O povo joga lixo na minha porta. Então, não é só falta das autoridades, não. É a quantização dos próximos moradores. A gente tinha que jogar o lixo no lugar adequado, mas aqui não tem um lugar adequado de jogar o lixo, né? Então, as pessoas jogam onde vem todo mundo jogando. Joga ali, ali é o lugar de jogar lixo. Então, joga ali também, aí. E aí vai, entope bueira, entope tudo, aí vira aquele caos, né? Apontada como a maior favela do Distrito Federal e a segunda maior do país, a comunidade do Som Nascente, em Ceilândia, tem 940 hectares. Nenhum projeto urbanístico, saneamento básico, nem pensar. Lixo em todas as ruas. Buracos. São 100 mil pessoas que diretamente e indiretamente atrapalham a vida do meio ambiente. Os líderes comunitários sabem de toda a situação. Já são mais de 10 anos pedindo saneamento básico. As casas e os comércios daqui ainda contam com fossas. Quando chove, a situação é caótica. O esgoto corre a céu aberto por todas estas ruas. Os avanços ainda são lentos. Mas imagina se os moradores tivessem a consciência de que pequenas atitudes diárias ajudariam o meio ambiente. Sim, é possível. E mais uma vez, entra a tecnologia, que também é acessível aos moradores de baixa renda. A ideia vem da organização não governamental WWF. É a calculadora da pegada ecológica. Desde agosto que está no ar. Ela é dividida em cinco categorias. Alimentação, moradia, bens, serviço, tabaco e transporte. A ferramenta traz gráficos comparativos com a média da pegada global e brasileira. Eles são divididos por segmento, para que cada pessoa possa entender em qual deles o problema é maior. Ao final, a calculadora ainda faz uma avaliação dos hábitos de consumo e dá dicas sobre como aliviar a situação. A pegada ecológica é o conceito baseado nos hábitos de consumo das pessoas que traduz-se em a quantidade de área necessária para atender a determinado hábito de consumo. Isso está relacionado diretamente com a quantidade de recursos naturais necessários para atender as demandas de consumo de cada pessoa. A pegada ecológica está associada à quantidade necessária de recursos naturais para atender a determinado tipo de consumo. O consumo de carne demanda grandes áreas e grandes recursos naturais, como água, por exemplo. Então, se você for pensar que, para você produzir carne, para você alimentar boi, você precisa desmatar áreas para plantar pasto ou para plantar grãos, isso faz com que a demanda por aqueles recursos naturais seja muito grande. E com essas informações, a pessoa pode entender exatamente quanto o seu consumo por carne está influenciando nesse impacto nos recursos naturais. O coordenador explica que as informações contribuem e muito para o consumo consciente. Os recursos ambientais estão ameaçados. De acordo com dados da Global Footprint Network, se continuar neste processo de hoje, em 2050, vão ser necessários quase três planetas para sustentar a população mundial. Uma conta que não fecha. Os nossos hábitos de consumo, eles influenciam diretamente o consumo dos recursos naturais. E a calculadora da pegada, ela tem exatamente esse objetivo, conscientizar as pessoas sobre como os seus hábitos de consumo influenciam o consumo dos recursos naturais. Se as pessoas começarem a entender essa influência, ou seja, se eu escolher comprar produto A ou produto B, orgânico ou não, com embalagem ou não, isso vai consumir mais ou menos energia, ou mais ou menos recursos naturais, isso pode me ajudar na reflexão de redução desses consumos. O Meio Ambiente por Inteiro fica por aqui. Você pode rever este e outros programas no site da TV Justiça, www.tvjustiça.jus.br. Mande uma sugestão de reportagem, www.meioambienteporinteiro.stf.jus.br. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho